Música Uma animação para adultos, uma série sobre o começo da vida. No Metrópolis, agora duas produções que estão nas telas. Música Marão, uma curiosidade é por que você escolheu realizar o filme sem storyboard, fazendo todas as animações, enfim, quase como se fossem dos seus curtas no seu primeiro longa? O filme todo tem essas referências autobiográficas. O intuito do projeto era poder, durante esse período longo, fazer um filme da forma que me apetece, como eu gosto, que é desenhar a lápis no papel. Música Rodrigo, o que a dublagem te possibilita exercitar e se divertir? Um presente que o Marão me deu. O desafio da dublagem é conseguir humanizar as personagens apenas com a voz. Esse é o desafio central. De certa forma, é como se fosse aquela forma de poema oriental, né? O Raikai. O Raikai, que é como é que em três frases você concentra uma essência. Eu acho que a dublagem é um pouco isso. Quando a gente esquece de alguma coisa, é como se não tivesse vivido. A nossa memória faz a gente entender um pouquinho mais quem a gente é. Faz a gente lembrar de quem a gente foi e entender quem a gente é hoje. Eu adoro a animação. Eu sempre vi desenho animado. Na verdade, quando era criança, eu tinha uma brincadeira que eu gostava de fazer, que era de abaixar o volume da televisão e dublar. O lado de fora é só uma parte. O mapa termina do lado de dentro do vaso, escondido. Eles vão achar que chegaram, mas não vão encontrar nada. Ficava fazendo as vozes. Mas, claro, uma criança ali me divertindo com... Era um esbogo pra mim. Quando eu comecei a entender a beleza de humanizar uma personagem animada e de ter o mesmo respeito, de ter o mesmo mergulho, sabe? Todas as mulheres nas obras de Clint e Muxá foram substituídas por bodes. Isso quer dizer que... Que eu vou ter que comer 2 mil metros quadrados de grama ou o município de Araraquara vai ser destruído. A animação brasileira, esse ano, completa 107 anos. Mas, no primeiro século, foram menos de 30 longas de animação nos primeiros 100 anos. Esse ano, 2024, tem quase 40 filmes de animação sendo produzidos. E tem que estar acontecendo continuamente, com fomento, com espaço pra exibição, com esse espaço novo, que é de formação um pouquinho mais acadêmica do que autodidata. E distribuído pelo Brasil inteiro. Fico muito feliz em ser que tem 40 longas em produção no Brasil hoje. E animação. Ali! Meus pulmões são... Crio. Plâncton. Crio e Plâncton. Um bimbo que nasce é uma espécie de surpresa para a humanidade. É questo, lo spirito com il quale se debonacolher i bambini. No começo da vida, ele nasce como um documentário e depois ele vira um grande movimento. Esse documentário, ele foi distribuído para mais de 190 países através de uma campanha enorme, da Unicef também, da Netflix. E a gente percebeu que a gente precisava de mais. O que eu acho importante hoje é bem diferente do que eu achava importante antes. A gente tinha muito mais material para explorar e com isso a gente fez uma série também. Então, com o mesmo material que a gente gravou mais de 400 horas, mais de 170 entrevistas em quatro continentes, nove países, a gente fez uma série. Então, a gente agora está dando conta de falar sobre o bebê e quebrar alguns paradigmas em relação ao bebê. Toda vez que a gente faz um filme, a gente se preocupa muito com o quão acessível vai ser esse conteúdo que a gente está fazendo. Então, às vezes colocar somente no YouTube é a melhor opção, mas às vezes não, porque ele fica escondido ali, num mar de conteúdos. A gente ter a série, o começo da vida, na TV Cultura, disponível, de graça, para todo mundo assistir, para nós, é um sonho que a gente nem imaginava que ia ser possível. Então, a gente está num momento muito feliz, que depois de ele ter feito ali sua trajetória na Netflix, que agora a gente tem ele na TV Cultura. Tem mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas redes sociais. O Metrópolis volta amanhã. Não acabou não. Tem muito mais no canal do Metrópolis Programa. Segue a gente aqui e fique por dentro de mais conteúdos bacanas como esse. É só clicar no sininho. Um beijo, até!